O que são índices? Como é que é composto o índice? Porque é que estão constantemente a falar sobre índices. Saber como é composto um índice é fundamental e vai te ajudar imenso a investir melhor. Por isso, este vídeo de hoje é focado apenas em falar sobre índices, identificar cada um e o que é que o compõe. É nos índices que eu concentro maior parte do meu investimento atualmente e acho fundamental saber sobre eles para uma estratégia de longo prazo de investimento e com baixa gestão, ou seja, com pouco tempo para dedicar a analisar, perceber, perceber tudo o que vai à volta economicamente, financeiramente, etc. Todas as complicações que existem associadas aos investimentos, por norma os índices atenuam essas complicações e fica mais fácil para todos de investirem. Olá, o meu nome é Rui Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se ainda não se subscreveram o canal, por favor, se inscrevam. Vai ajudar-me a conseguir partilhar esta mensagem com mais pessoas e ajudar, portanto, mais pessoas a conseguirem uma maior qualidade de vida. Eu estou a fazer este trabalho essencialmente para isto, porque acredito que cada um de nós, mesmo quem não é da área financeira, consegue investir melhor, consegue ter mais retorno com o seu dinheiro. O dinheiro já não precisa de estar parado no banco, já não estamos no século passado e é importante todos começarem a ter uma maior noção de como funcionam os mercados financeiros. Porquê? Porque todos podemos estar a ganhar mais dinheiro em vez de estarem só uns a ganhar dinheiro. Por isso, vamos à pergunta de hoje. O que são índices? Um índice não é nada mais, nada menos que um cabaz. É onde nós conseguimos colocar várias empresas e constituir assim um cabaz, a que chamamos um índice. Existem vários tipos de índices, que são baseados ou num país, ou numa região, ou numa indústria. Existe para todos os gostos efetivos. E tanto podem ir de um índice com muitas empresas, por exemplo, o Russell 3000, que inclui 3 mil empresas, ou o Psi 20, português, que inclui apenas 20 empresas. Há uma variedade enorme. Basta procurar o que se quer. O índice serve de benchmark, ou seja, de marca de referência, para que o investidor possa comprar o desempenho do índice com o seu portfólio. Um portfólio é o conjunto de investimentos que um investidor tem. O índice é, portanto, este sexto, onde estão várias ações, para representar o mercado. E assim, percebendo o desempenho que o índice, ou a performance que o índice está a ter, nós conseguimos tentar perceber qual é que é a performance que aquele mercado está a ter. Ou tecnológico, ou mercado dos Estados Unidos, mercado europeu, etc. No mundo financeiro, os índices são criados para rastrear ações, títulos de dívida pública, índices de consumidor, ou seja, as variações dos preços dos bens e serviços, etc. Em 2020, haviam mais de 3 milhões de índices diferentes, para rastrear qualquer tipo de nicho, quase. Como é óbvio, não vou abordar todos aqui. Vou focar-me só em alguns. Não queres dizer que sejam os mais importantes, mas são aqueles que escolhi para este vídeo. Vou começar com o SP500, que é um dos índices mais conhecidos, e que rastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As ações escolhidas para este índice, são escolhidas por capitalização, ou seja, são as 500 maiores empresas, as que valem mais, mas também por a sua liquidez, flutuação pública, classificação do setor, viabilidade financeira e trading history. Este índice permite uma boa representação do mercado dos Estados Unidos da América como um todo. O retorno do SP500 foi, nos últimos 10 anos, de 13,6%. É óbvio que temos de ter atenção, que os últimos 10 anos foi após a crise de 2010. Mas este índice, ao longo dos últimos 50 anos, tem tido performances acima dos 10%. Também dos Estados Unidos temos o Russell 2000, que segue as 2 mil empresas mais pequenas dos Estados Unidos. Atenção que 2 mil empresas mais pequenas, obviamente, negociadas em bolsa, porque vai haver sempre empresas que são pequenas e não são negociadas em bolsa. Logo, nunca vão entrar em nenhum destes índices. O retorno médio do Russell 2000 dos últimos 10 anos foi de 11,94%. Dow Jones é também um dos índices mais relevantes dos Estados Unidos, que acompanha 30 das maiores empresas que estão a negociar nos Estados Unidos. Inclui uma ampla gama de empresas, de empresas de serviços financeiros, empresas de informática e empresas de retalho. Mas exclui empresas de transporte e serviços públicos, que estão incluídas em índices parados. O Dow Jones é um índice ponderado de preços e representa cerca de um quarto do valor de mercado de ações dos Estados Unidos. Mas isto não quer dizer que uma variação no valor do índice Dow Jones seja representativa de todos os Estados Unidos, ou seja, de todo o mercado de ações dos Estados Unidos. Todos os índices são criados por alguém e este índice foi criado pela Dow Jones Company, que foi fundador do All Street Journal. Este índice teve, nos últimos 10 anos, um rendimento de 15,3% em média. Por ter 30 das maiores empresas dos Estados Unidos, os nomes que compõem este índice são bem conhecidos. Apple, Nike, Boeing, Coca-Cola, Pfizer, Prother & Gamble, etc. Continuando dos Estados Unidos, vamos ao Nasdaq, que inclui 3 mil empresas, maioritariamente do setor tecnológico. Mas, apesar de este índice ser sempre muito cotado com a parque tecnológica, inclui outros setores dentro do índice. Por exemplo, parte financeira, saúde, bens de consumo, etc. Este índice inclui empresas grandes e pequenas e, ao contrário do Dow Jones e do S&P 500, inclui também empresas de baixo valor, mas com as ações inflacionadas pela especulação de mercado. Por isso, o seu movimento indica geralmente o desempenho da indústria tecnológica, bem como as atitudes dos investidores para as ações com maior especulação. O retorno médio do índice Nasdaq, dos últimos 10 anos, foi de 13,9%. Apesar dos índices dos Estados Unidos serem dos mais falados e mais comercializados por todo o mundo e vamos mais à frente, noutro vídeo, perceber como é que se pode comprar algo que se assemelhe ao índice, existem também outros índices que são relevantes. Um deles é o FTSE 100, que é constituído pelo preço médio das 100 maiores empresas e mais transacionadas no mercado de Londres, tendo tido um valor médio de mercado nos últimos 10 anos de 7,75%. Da Alemanha temos o DAX 30, que segue as 30 maiores empresas da Alemanha. Este índice tem uma particularidade diferente dos outros, é que é reavaliado cada vez que o mercado fecha e caso a empresa saia do... a empresa que está no índice, alguma delas, saia do top 45 da Alemanha, o que acontece é que é removida automaticamente do fundo e caso alguma nova entre no top 25, também é adicionada ao fundo. Estes tops que falei, 45 e 25, baseia-se no preço futuro do dia seguinte. Mas mercados futuros é uma coisa que vamos abordar mais para a frente. O DAX 30 inclui empresas como a Volkswagen, BMW, Bayer, Adidas e teve um futuro de médio mercado dos últimos 10 anos de 12%. No resto da Europa temos o CAC 40, que segue as 40 maiores empresas negociadas no mercado de Paris, e o Eurostox 50, que segue as 50 empresas líderes cotadas no mercado europeu. Na Ásia temos, por exemplo, o Aung Seng em Hong Kong e o Nikkei 225 no Japão. O ASX 200 é da Austrália, em Portugal temos o C20, que é, obviamente, das 20 maiores empresas, e no Brasil o Ibovespa. Como disse no início, para além destes índices temos muitos, muitos mais, que, como é óbvio, não vou abordar. Alguns índices separam empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, em diferentes categorias. Outros usam setores de atividade para separar, ou seja, usam, por exemplo, a indústria, tecnologia ou imobiliário. E ainda há outros que usam diferentes estratégias de investimento, por exemplo, ações, índices de ações de crescimento, ou índices de ações de dividendos, ou índices de ações de valor. Neste vídeo o que queria deixar era isto, simplesmente dar-te este conhecimento dos índices, e que existem vários tipos de índices que seguem as ações de cada mercado. E é por aqui que no futuro vais perceber como pode ser fácil de investir. Se gostaste deste vídeo, coloca gosto, segue o meu canal para não perderes nenhum vídeo, e até breve. Não te esqueças, partilha com quem achares que pode beneficiar deste conteúdo.